Fala aí galera Mais um vídeo do canal do RinkaGamer E eu estou de volta com mais um episódio de God of War E vamos continuar aqui Como eu não consegui resolver... Ah, tá ali Não tava conseguindo resolver o problema do baú Mas tá aqui ó, a última parte que eu não estava achando Não faço a menor ideia como que eu vou resolver esse baú A menor Ah Um 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 Ah Eu quero saber como é que eu vou fazer esse negócio funcionar. Enfim, não faço a menor ideia. Qualquer dia eu volto aqui. Vamos dar continuidade. Será que eu devo explorar as outras portas? Aqui não tem nada para explorar. Aqui tem. Aqui também não tem. Eu sabia que tinha como ir para lá. Tinha que ter. Ninguém pode me deixar sem balão. Olha só esse lugar. Parece tão... Morto. Eu ia dizer antigo, mas pode ser morto também. Tava longe, machado. Não tem nada aqui. Tá tranquilo. Vamos sair então. Cara, não sei porque, mas parece que está faltando alguma coisa para eu abrir aquilo ali. Odei deixar puzzles incompletos. Mas a vida tem que seguir. Água? Não. Ah, teu pai já matou mais do que isso. Acredite. Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas. Ah, sim. Para nossa sorte eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. Onde isso tu entende, né? A estátua. A gente conseguiu atravessar. Ah, já ia falar que estátua. Mas depois eu lembrei. Tem um baú aqui. Pega lá. A pessoa está lá ativa. Garoto, por aqui. Ah, é um pergaminho. Eu já vi essa língua antes. Achei que ia ser um item mega bom porque eu estava bem posicionado e não é nada. O que diz aí? Ah, esse é Durafor. Um dos quatro servos da árvore do mundo. Ele deve proteger a entrada de Otum Rai enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda está lá? Eu não sei. Vamos lá ver então. Agora, né? O que é uma biblioteca? Oh, que amarela! Oh, que amarela! Nossa... Que porrada que eu tomei. Fiquei na hora em um cachorro latindo, meu deus. Ai meu deus, mais coisa pra botar cristal ali. Estou fazendo uma vez? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nossa socorro Nosso destino ainda é o pico Precisamos subir Nossa nem vem o baú aqui Ah não acredito que não quebra Beleza Mas eu já achei a maior entrada ali já Porque eu sou brabo Mas eu já achei a maior entrada ali já O pico mais alto dos reinos Será que a mamãe sabia que era a montanha dos gigantes? Não, o pedido dela foi mal Complicado do que ela poderia imaginar Com certeza foi Ou não né Eu nunca dê ver o que os outros Nossa eu não acabei de aprender tanto sobre a mitologia nórdica e runas em um jogo Tá toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio Isso não serve pra nós A Bifrost ilumina o caminho Ei, quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz Fique atento Fique atento Opa Deixa eu derrubar isso aqui Vai Ah tá Que legal Eu voltei Só mostrar Eu posso mostrar que tem um balde mesmo Só pra isso Ah, aqui tem coisa Que eu vi ali já Ah, eu sento e pouco de Racken Silver Brincando Meu Deus Que lugar grande Nossa O que é isso? Onde estamos? Uma mina E se agarra Leva ao cume O objetivo está próximo Certo Como vamos usar? Parece que alguma coisa Deve rolar por aqui Ah Aumentar um pouquinho a vida Não é bom Essa aqui é tão grande Que eu não sei pra onde ir Pra onde olhar O que fazer primeiro Tem que ter um jeito De fazer a garra funcionar Bom, isso não vai sair daqui Amém Ah Uh Ah Ok, não tem mais nada Opa, tem alguma coisa aqui Um artinário parece quase coisa de anão, mas o trabalho certo tenho certeza é Ioton Sabe, eu e os gigantes não só vulneravam a montanha, mas viviam aqui Isso parece a ideia da arma do mundo Beleza então, não tem mais o que fazer Ok, tem coisa pra caramba pra destruir aqui ainda O que diz aí? Sim Que engraçado O que? Alguém escreveu apenas Jotnar e outra pessoa escreveu e também anões Vamos colocar alguma coisa? Não Ah, que pergunta Isso tá bem trancado Bom, o garoto não sabe que tá trancado e depois tem que meter a mão pra saber Porque isso tá bem Garoto Achei alguma coisa Um 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 Ah ok, achei isso mesmo. Peguei. Acho que entendi. Tem a garra de um lado, e se a gente destravar isso... Garoto! Garoto, só faz besteira, né? Ah não! Acho que a corda ficou presa na pedra. Você foi descuidado. Sim, senhor. Sinto muito. Está preso? Mas talvez tenha um jeito de subir por ali. Depois de, sabe, livrar daquelas coisas. Desculpa, não estou pronto. Criosta! O que ele joga aqui, hein? Não! Droga, tentei desviar, não consegui. Tem mais alguma coisa atrás de mim. Desculpa, pronto! Cuidado! Em cima de você! Nossa! Ele se pode! Esse aqui acabou. Pai, você está quase morto! Ainda não! Pai, você está quase morto! Aquele ali é o pássaro de Odin! Uau! O quão grande é esse lugar? É uma montanha! É grande! É uma montanha! Ah, moleque! Acertei o pássaro de Odin! Olha os olhos de Odin! Ah, tanto sacanagem! Ele cortou todos os drogues da montanha! Já devia saber! Gostei de ver! Vamos ver o que tem para melhorar! E aí, o que tem para melhorar? O que tem para melhorar? O que tem para melhorar? É... Ah, moleque! Ele não vai te deixar passar a pena! Boa! Vou completar a armadura dele agora. Eu acho que é um cara Deixa eu ver a armada da Atreus As armadas da Atreus são muito caras Ah que pena Estar aqui está satisfeita Estar aqui está satisfeita Estar aqui está satisfeita Eu recuperei tudo já O que eu ia melhorar não? A armadura do Atreus Mais alguma coisa? Não quero mais nada Estar aqui está Estar aqui está Estar aqui está Mas é isso que eu tinha visto o bagulho verde que engraçado Será que cheguei perto com o vermelho? Eu tinha visto verde Eu não sou louco eu juro Olha. Achei na cagada. Ia passar direto. Mais armadilhas. Tem um túnel ali, mas você não vai caber. Entra, tá esperando o que? Cadê ele? Entrou? Entrou? Tá, né? Não, não, não. Volta, volta, volta. Agora vai, 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 vai. Nossa, me dei mal. Achei que ia abrir tudo. Tudo bem? Claro. Agora eu estou entrando no túnel ali, sem mãe. Eu estou sem vida, eu vou morrer. Eu estou sem vida, droga. Preciso de vida. Isso não é vida. Eu estou vendo o bicho reclamando aí. Você consegue mover isso? Parece meio pesado. Eu consigo. Eu estou vendo o bicho reclamando. Esperamos agora... Eu estou sem vida para que o corpo acordei ele. Eu, supera. Apenas o outro. Eu estou sem vida. tá aqui já olhei duas vezes, tem um bicho morto aqui, bem grande deixa eu olhar mais um pouquinho show de bola não está mais não está mais é isso que achado, talvez tenha um caminho até o portão grande lá em cima não, 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 solta não bom bom não 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 Queria que a mamãe vença aqui. Claro que vai ter alguma coisa aqui, é óbvio. Morreu, dizer. Ok Não quero descer, não quero descer Não quero descer Se não for útil, ignore Opa, vida Caraca, escalei tudo isso, patei com tudo, pra pegar um bom Beleza Olha, outra lanterna Quebrada Peixe Para que ela serve? Tem alguma coisa especial nela Posso sentir Por que ela conseguiu chutar corrente Tá funcionando Não Não Agora eu entendi Não 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 Nada Você vai ficar falando isso? Não 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 Vamos ver Subir Pela passagem que abriu Não 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 Entendi nada, mas vamos ver no que vai dar Não 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 Entendido Não Não Ainda A corda não solta! Hm, para onde vamos agora? Como, vou soltar aqui, será que esse é o negocio que serve? Não. Essa porcaria que tem que ter servido para alguma coisa. Eu acho que já sei para que que é. Vai ter servido para a mesma coisa que veio. Vou dar para a escurrada aqui. Ah, acho que a gente alcança aquela pedra agora. Aham, sabia? Acho que fica em frente. Aham, não, não, não. Aham! Aham, aham! Aham. 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 Aham! Eu não sei o que ainda estamos fazendo aqui. Sobe, era só para derrubar a corrente. Você conseguiu, aposto que a Rodana vai funcionar agora. Pode ser um jeito de subir. Ok galera, é isso. Fim do vídeo. Curta, compartilhe, divulgue, mostre seus amigos. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo ai na tela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e divulgue com seus amigos. Não sei se eu já falei isso. Se inscreva no canal e um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!